Ha 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 Novo estado maior do Coduro Música Sou este do Coduro O melhor Codurista de Angola Mas assim tá bom Tá bom Mas assim tá bom Mas assim tá bom Não sim Mas assim tá bom Mas assim tá bom Vamos sim Tá bom Mas assim tá bom Mas assim tá bom Vai ser o quadro 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 Sim, sim, sim Braque team blanca Jordi incata Vai ser o quadro 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 Olha o contacto, se envolveu com a filha e fugiu Tá pensando que embande a solução É melhor encontrar a salvação Mais velho aguado Obrigado, salu, Gonçalves Pela dica do mais velho aguado Máximo filme Maris, lamba Surpresa espontâneo Oito dedos da sombrinha E tem craque E tem craque Ai velho aguado Ai velho aguado Máximo Ai velho aguado Ai velho aguado Ai velho aguado